Pronto Mais rápido Mais rápido Aaaaaaaaaaaaaah Frenha Aaaaaaaaaaaaaah Ui Pronto Pronto Fique fácil Foi muito devagar Mas foi fácil, né? Me dá uma ajuda? Mas desce aí Já sei Preia! Cuidado Cuidado Ah, eu vou bater no carro do meu carro para o voo Papai, vamos ver se não anda? Freia! Olha! Freou! Estou andando na descida Freou! Vamos ver se vai na descidora Se funciona na descida é grande Vamos! Papai, você vai levar o skate ou eu levo a cadeirinha? Tá Vem cá! Cuidado! Segura! Segura! Pega aí Ô papai Que? Tira a roda do skate para pôr na cadeirinha Daí eu vou só para a cadeirinha Ah, não dá Teria que parafusar Isso Freia! Ah, deu certo, hein? Deu certo Olha, isso aqui estava aqui Por isso ele falhou É Caiu Desce daquele jeito lá, vai Desce daquele jeito lá Eu passo direto Vai Caiu? O que aconteceu aí? Eu caí Pera, tá virando Não tem problema Vai Tem sim Já imaginou se eu cair ali? Vai Tombaço, hein? Agora eu passo a cair à vontade É É É uma loucura Friar Friar Oi Não freou? Não, não Eu vou fazer outra loucura Agora eu vou só com esse O site vai ser loucura também Como eu estou indo devagar Eu só preciso desse Tá Tá vivo? Segura, peão Segura que o bicho é brabo Segura que o bicho é brabo Segura que o bicho tem moda Segura que o bicho tem batom Fez a curva, olha que legal Fez a curva Quer tentar essas manobras, papai? Segura que o bicho é brabo Pega lá Pega lá Pronto Olha, parou sozinho O papai, prende com o cordão Desce aí, vamos ver Como você fez agora Prende com o cordão Depois, vai Desce aí como você fez agora Tá bom Mas não era assim, Thiago Prende com o cordão Prende com o cordão Prende com o cordão Prende com o cordão